Ogro mandou aqui, Shrek Ogro, deve ser Shrek Ogro, ele deve ter esquecido S, mais uma vez agradeço ao Rodrigo por ter levado tanta alegria ao meu pai que tinha uma doença séria no coração, ele amou o ET Bilu e quase se cagava de tanto rir, quando surgiu o Partoba, ele não perdia um, Carioca, rei do álcool em gel, um litro por episódio, é verdade, é verdade, ele tá limpando a mão toda hora ali ó, tem daqui a pouco ele vai lhe empato ó, como que é o nome do cara? ó, o abraço, Shrek Ogro, ele botou aqui ó, obrigado, é bom saber dessas coisas, você vê que as vezes você faz uma coisa sem nenhuma intenção e a galera, se o pai dele tinha né, uma doença, será que o pai dele, acho que o pai dele ia ter partido né, tinha, ou não tem mais, será que o pai dele é vivo, ou o pai dele zerou a doença, ele tinha doença, não tem, tinha sucrilhos, sumiu, sumiu, ué, ninguém sabe, tamo junto, eu que agradeço aí da hora saber, ele amou o ET Bilu, faz quanto tempo o ET Bilu? vixe, muito, então acho que não sei hein, o cara tá jogando faga, matando o pai do cara, velho, calma caralho, ele botou aqui ó, eu tô tentando entender, você também é um puta puta Mike Myers né, ele não perdia um, tá bom, mas deixa o pai do cara quieto velho, deixa o cara vivo porra, você quer matar o pai, você quer matar o pai do cara? Vivo ou morto? Não, não, tá aqui ó, o que que você quer? Não, 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 eu tô tentando entender se ele tá vivo ou morto, mas não precisa entender, deixa o pai do cara quieto, você quer matar o velho? Não tô matando, eu só tô tentando entender, se fodeu, acertei, chupa que é de uva, coitado, faleceu, ele disse no chat, deve ter morrido agora, porque porra, eu entendi, eu entendi, o cara matou o pai do cara, olha aqui, se o cara mandou uma pergunta falando que o pai dele amava vocês, tá bom, mas não precisa falar que o velho morreu, ninguém tava falando, pergunta que dia que a gente vai lá pra ver o enterro, nossa, os sentimentos bons, que bom que eu consegui trazer, os meninos ajudaram ele, pronto, peço desculpas que o cara é o que tem matado seu pai agora durante o chat, exatamente, foi isso mesmo, foi isso mesmo, eu entendi a mensagem do tipo, pô, lembrei do meu pai, mas ninguém perguntou se o velho morreu ou não, ninguém perguntou, ele fez uma homenagem pro pai, caralho, tá bom, mas ninguém perguntou se o velho tava morto ou vivo, porra, dá pra perceber que é uma homenagem é um paço aqui, ninguém quer saber, velho, porra, o cara manda uma mensagem de homenagem por ele, ó, lê a mensagem e cala a boca, leia a mensagem, você ajudou muito, meu pai, muito obrigado, ah, o pai do cara morreu, ninguém perguntou, carioca, tá aqui, ele disse, ninguém perguntou, onde ele disse que o pai morreu, ele não perdia um, beleza, ele escreveu, meu pai morreu, não, não escreveu, carioca, eu comia choquito, eu morri, o choquito morreu, não é, ele matou o pai do cara, tá triste, eu sei ler, eu sei ler, eu sei ler, eu sei ler e sem entender um contexto do texto, mas ninguém perguntou se o pai tá vivo ou morto, você deu tua opinião à toa, você deu tua opinião à toa, você já assistiu eu, puta que bacana, que notícia legal, eu já posso ir embora ou não, eu também vou, não é legal, não é legal, o cara mandou uma barbaridade, agora quer se desculpar, não mandei barbaridade, ninguém perguntou, eu achei legal a atitude do cara, mandar uma homenagem ao pai, lembrou do pai, perfeito, e falou, pô, meu pai quando era vivo, ele não falou pro meu pai quando era vivo em nenhum momento, aí ele quer fazer essas graças, do caralho, não quer fazer graça, ninguém perguntou se o cara tá vivo ou morto, você falou à toa, beleza, admirar a atitude é uma coisa, ah, o pai morreu, ninguém perguntou, fica quietinho, ratinho, 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 não interessa, ele morreu, ninguém quer saber, manda um abraço, manda um abraço pra ele, manda um abraço pra você, agora você matou o pai do cara, matei o caralho, pô, eu achei a atitude, não é, achei a atitude do cara legal pelo pai dele, pô, sua atitude é bacana, valeu, não matar o pai do cara, foi isso que eu fui dizer, vocês falaram que eu matei o pai do cara, eu falei, não, você falou o pai do cara já se foi, pede desculpa por ter matado o pai do cara, pede desculpa, porque eu entendi o texto dessa forma, você não, não, eu não entendi nada, eu li a mensagem, só isso, ninguém quer entender, é sua chance, não, você lê por ler, lê por ler, eu sou, é, tipo, lê o tp do jornal e pau no cu, é, acabou, você não gosta de entender o contexto, o cara mandou aqui, ele mandou o negócio, eu li e acabou, não tenho que entender nada, foi o superchat, pera, pera um pouquinho, por que a gente não volta pra ver se o pessoal da, 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 acessório de celular tá vivo, pra volta mesmo, cara, da, 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 ali já do, da caixa de som tá vivo, deve ter morrido, vai ter morrido, vai ter morrido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, manda um abraço pro cara, eu já mandei o pai, ele não botou o nome dele, ele não botou o nome dele, é o Xeréque Ogro, Xeréque Ogro, mas não botou o nome do pai dele, não tem, não manda um abraço pro pai, que o pai já foi, mas ele queria isso, dizer que o pai dele é uma memória emocional, ele lembrou de você, ele gosta de tratar de você, eu já agradeci, muito obrigado, porque o momento feliz da vida dele era do pai dele, quando tinha uma doença, não é mais, não é mais, o momento feliz já acabou, o momento feliz foi pro caralho, eu tô muito confuso. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri